E aí, tem a sonorização, com essa pressão total, esse som, sonzeira, parabéns pelo meu trabalho Agradecer a Deus mais uma vez, por mais esse show E eu gostaria de pedir geral pra pôr a mão pra cima aí Nós vamos trazer Salvador pra cá Vamos trazer Salvador aqui pra Pinho d'Água Joga a mão em cima, Pinho d'Água Geral, galera do fundo, põe a mão aí, põe a mão aí Obrigado, gente Joga a mão em cima, joga a mão em cima Põe Obrigado, meu Deus Vem Joga a mão